Opa, salve, tudo beleza? Nesse vídeo eu irei mostrar aí como é que pega o ataque rúnico leve Toque de Hell Essa aqui é a localização, tá bom? No reino aí de Alphirai, ali nas areias proibidas, beleza? E você vai naquela parte ali, ó, das tocas, né? Agora é só seguir o caminho que eu tô fazendo aí no vídeo Lembrando que no momento em que eu estou fazendo esse caminho aí, que eu tô seguindo esse caminho Eu já libertei o Haffigufa, parece uma água-viva gigante, né? E já despecei aquela tempestade que tem nessa área do mapa, tá bom? Eu sei que quando você chega nesse local pela primeira vez, você tem que libertar o Haffigufa, né? E tem um monte de obstáculos aí que você tem que liberar a passagem pra você chegar ao local principal, né? Dessa área pra poder concluir a sidequest Eu percebo que nessa hora aqui, ó, eu peguei esse baú, liberei o atalho ali que eu chutei, né? Tá aí o atalho Mas aí eu fui pro lado errado, eu tinha que seguir direto Eu voltei pro mesmo lugar, ó, me atrapalhei na hora aí Mas depois eu volto pro local certo, que é ali embaixo ali, tá bom? Ali, ó Que era pra eu ter ido aí direto Agora é só seguir o caminhão aí que vai tá certinho, tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Agora é o seguinte, ó É aqui que o pessoal deixa passar, beleza? Tem que jogar o machado ali, ó Pra libertar um local onde o Kratos pode se segurar, tá bom? E vai dar acesso ao baú lendário Pronto, tá aí o baú Aqui vai tá nosso ataque ruim pro leve Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo Se puder deixar um like pra nos ajudar aí E se inscrever também, pra dar aquela força Eu agradeço demais, hein, pessoal Valeu, até mais aí E tchau, fui! Fui!